Estamos na Via Costeira, pessoal Via Costeira Está batendo uma blitz ali atrás Lá o fundo, praia de Ponta Negra Morro do Careca Aqui tem hotéis Os hotéis Ficam todos Uma boa parte dos hotéis aqui Fica aqui na Via Costeira, beira-mar Os maiores, né? 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 Ponta negra lá no fundo É isso aí pessoal Aqui na Via Costeira Natal Rio Grande do Norte Ao fundo ali Praia de Ponta Negra Beleza Um abraço a todos